Fê, Vlad Lobianco, a gente já alertou aqui inúmeras vezes o perigo que é efeito pirotécnico em casa noturna. A gente já viu aí inúmeras tragédias acontecerem e quase tragédias também, que o diga aí o Xande Avião, que graças a Deus, né, pegou fogo no rosto dele, né, a gente até entrevistou o Xande, graças a Deus não aconteceu nada. Mas novamente fizeram esse tipo de uso aí do efeito pirotécnico numa apresentação da Luísa Sonza e uma das bailarinas dela, que faz muito sucesso, por sinal, na rede social, que é a Amanda Ribeiro, Amanda Araújo, perdão, é, pegou fogo no cabelo dela, gente. Olha lá, a gente tem as imagens ali, ó. Olha o perigo. Olha lá, ó. Às vezes nem dá pra perceber. E ela apaga o fogo com o próprio cabelo. Eu acho que ela nem se deu conta. Ela não se deu conta que estava pegando fogo, né, mas isso poderia ter se alastrado, ter pego em alguma parte também. Poderia ter chamoscado tudo e aí a gente sabe que pode ter acontecido, né, gente? Por que que eles usam esses fogos no meio de shows, sendo que já viram tantas tragédias que aconteceram, pessoas que perderam parentes, perderam vidas por conta de uso de fogo, de chama, em show, em palco? Ainda bem que ela estava balançando a cabeça, né? Se não tivesse, já pensou? Sim. Olha lá, ó. Como é que sai um jato daquele, um fogo, uma chama? Então fica bonito, a brilhante espetáculo? Ok, mas a prioridade é a segurança. Essa é a prioridade. Faz com papel, sim. Mas já tem um telão tão bonito lá atrás, passando tanta coisa, né? Tanta luz, né? Tanta luz, tanta iluminação. Tanta iluminação, precisa atacar fogo, né? Meu avô falava que o inferno é assim. Entendi. Esse monte de luz, coisa rodando, fogo subindo. Olha lá, o satanás cuspindo. Ou então joga aquele gelo seco, né? Aquelas histórias que eles jogam, enfim. Papel picado, como você falou. É uma sujeção, sabe? Confete, serpentina. Tem um jogo laser que você pode fazer também. Eu fui uma vez no show do Coldplay, que era um jogo de laser, de iluminação pra tudo quanto é lado, sabe? Não tem nada mais bonito, era tão iluminado, sabe? Você via, saía daqui, cruzava o palco, agora é fogo. Eu acho que já tá na hora de ter alguma regulamentação em cima disso, sabe? E pode acontecer uma tragédia, como já aconteceu, pessoas que ficaram queimadas. E quantas nós já noticiamos aqui no Atarde é Sul? Nossa, várias. Quantas histórias de choque, dessas pirotecnias, dessas ficções, dessas histórias todas que eles querem colocar no palco, pra deixar o palco mais bonito, mais interessante. Mas você já tem artista, você já tem um monte de luz, precisa colocar mais fogo ainda? E tá próximo ali, né? Só uma chama dessa atingir alguma parte que é inflamável ali, né? Do teto, do forro, e aí acaba de tragédia. Vamos para o Bafão com o Felipe Campo!